Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Fufurinhas e hoje eu vou ensinar pra vocês a pintar a Elza e a Ana com a transparência. Eu tirei esse risco deste livrinho aqui de colorir da Frozen. É o volume 1. Ele tem um monte de risquinhos aqui dentro. Do Olavo, do Seven, não sei falar o nome dele. Tá vendo? Vários modelos que vocês podem fazer em jogo de toalha pra criança, fronha, camisetas de crianças, as meninas, né, principalmente. Tá vendo? Tem vários. Tem até um que a minha filha aqui pintou, esse aqui. Com a Elza de vestido diferente. Tem o namorado da Ana, o Christopher, a Elza, né, meio que de costas. Atrás aqui é da onde eu estou tirando as cores da roupa da Ana e da Elza. E também tem um volume 2 também. Esse é da revista, da editora Hiddle. É bicho esperto aqui, a marca, né. Comprei na papelaria esse livrinho, tá? Tem de várias princesas, eu já vi lá. Tá até de olho em alguns que tem lá já. 3,95 cada um. Então, vamos começar a pintar. A Elza e a Ana, que é... Cadê? Onde está? Este aqui. Das duas se abraçando. Que vem até com uma frasezinha escrita em cima. Elza e a Ana venceram as dificuldades, vamos colorir, né, um livrinho pra crianças, mas nós vamos fazer de tinta de tecido. Eu vou passar clareador aqui em volta, vou fazer o fundo só com rosa chá, só na parte de cima, tá? Aqui embaixo, no chão aqui, a gente vai fazer um chão assim, espelhado, meio... Tá nos reflexozinhos, né. Vou passar clareador e fazer o fundo. Volto quando eu estiver terminando aqui o fundo pra mostrar como faz. Agora, com rosa bebê, eu estou usando o pincel sintético da Tigre 843, número 14, o que eu estou usando ultimamente. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve, pra ficar por dentro de todos os vídeos. Também criei um grupo lá no Facebook, tá, gente? É Dani Fofurinhas Pintura em Tercido e Artesanatos. E você que faz, assim, outro tipo de artesanato, como, por exemplo, assim, crochê, bordado, EVA, aqueles bonequinhos de EVA, ou qualquer outra coisa de artesanato. Feito à mão, tricô, você pode colocar suas fotos lá, tá? É liberado pra qualquer um colocar as fotos. E eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar nos comentários também. o link pra você clicar e entrar, ir pra página do grupo, né? Não vai entrar, só ainda se você quiser entrar. Eu já coloquei alguns riscos meus lá, aliás, alguns não. Coloquei praticamente todos, ou todos. Riscos de pinturas. E também aquele negócio, né? Que às vezes a pessoa não quer ser a minha amiga no Facebook, né? Não tem nada de mais, né? Às vezes a pessoa só quer o risco e pronto. Então, agora o grupo fica mais fácil. Qualquer um, mas a minha página continua lá do mesmo jeito, tá, gente? Vou deixar aí também na descrição. Quem quiser ser meu amigo no Facebook, eu aceito. Sem problemas. E se não quiser ser, também sem problemas. Vou postar alguns vídeos lá também, especialmente pra lá. como pintar uma rosa fácil. Mas vão ser assim, gente. Só vídeos simplesinhos, tá? Os vídeos mais complicados vêm pro YouTube. É um fundo, assim, bem clarinho. Não muita coisa não. Nesse aqui, confeito com rosa chá. Então, você use a cor que você quiser usar. Né? E agora vamos começar pintando por quem? Pela carinha da Elza aqui, porque ela está por trás da Ana. Vamos começar por ela. Nós vamos começar aqui com o branco. Vamos preencher aqui tudo. Tudo não, assim. No centro aqui. E agora com o salmão. Salmão. Salmão bebê. E vamos passar por fora aqui do branco. Preenchendo todos os lugares. Aqui é muito facinho. E agora um pouquinho do rosa bebê. Nós vamos aqui nas... Vamos passar em tudo também. Igual no... Do salmão. Do mesmo jeito. Senão ela vai ficar com a cara muito anêmica. Coitada. Depois a gente vai vir com mais cor, tá gente? Não vai passar nisso aqui, não. Agora vou lavar meu pincel. Vamos pegar o amarelo pele. O pele. O siena. O caramelo. Siena. Siena natural. E caramelo. Era pra mim ter aberto todas as tintas pra adiantar, mas eu não abri. Tô abrindo agora. Caramelo. Agora com o amarelo pele, a gente vai passar aqui em tudo. Com o siena, só uma pontinha de nada, que não dá nem pra vocês verem, eu acho direito. A gente vai só fazer a sombra. Imantizando as cores. Do lado de cá também, pegar mais tinta. E aí E aí E aí E aí Um pouquinho de rosa, rosa chá, mesmo que usamos no fundo. Que é só um tiquinho de nada. Aí vem nos cantinhos, aqui assim, fazendo uma sombra. Daqui a pouco a gente vai pegar o cerâmica, o caramelo. E vamos depois pra parte mais difícil, que é desenhar o rosto. Pelo menos pra mim é. Ali um pouquinho do caramelo a gente vai matizando as cores. Vamos lá. Aqui é um pedacinho do pescoço. Um pouquinho de branco agora. Bem pouquinho e vamos rodando o pincel, espalhando bem. E agora com a tinta. Primeiro com a tinta ocrioura, a gente vai fazer o contorno dos olhos, da boca. Eu vou pegar o livrinho e vou botar perto de mim. Aqui em cima eu acho que é a sobrancelha. Depois a gente acerta, se tiver errado. Nariz, começo daqui. Aqui. 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 Vamos lá. Lembrando a vocês que a Ana está de olhos fechados, tá? Do lado de lá só tem um risquinho aqui e aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos formando aqui os lábios dela. Vamos lá. 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 de marrom, vou pegar meu marrom aqui, peraí, o nariz também, minha sobrancelha, aí a Ana tem umas pintinhas aqui no rosto, lógico né gente, não vai ficar assim 100% igual, porque não sou assim, muito boa em fazer bonecas né, então, eu sei que tem gente que faz aí bonequinhas, cada uma mais linda que a outra, mas, eu não sei porquê, não me deu muito bem não. Um pouquinho de branco aqui no meio, aí a gente vai dar uma matizada nesse marrom ali, dando umas puxadinhas com pincel, umas puxadinhas com pincel filete tá. Os cílios são bem grandinhos. Um pouquinho de branco aqui, aí, um brilhozinho na sobrancelha. Vamos fazer o cabelo dela, vou preencher o cabelo dela aqui com ocre ouro, com essa tinta aqui, ocre ouro, e volto. Agora, com a tinta marrom, eu aproveitei e terminei aqui de fazer o rosto da Elza e o da Ana, agora com o marrom, aqui eu já passei ocre ouro, agora a gente vem com o marrom. E aí, a gente vai passando e vai matizando. Depois, a gente clareia. Esse aqui é um desenho muito pequenininho, então, é um pouquinho mais difícil da gente fazer luz e sombra nele. E aí, Tem uma parte do cabelo dela. Desculpa o barulho, gente, mas aqui não tem jeito não, tá? É carro da verdura, é carro de não sei o que, é menina gritando, não tem jeito não. Minha tinta aqui já secou. E aqui é só preenchendo a trança, tá? É tão pequeno que não tem nem como você fazer luz e sombra aqui direito. Basicamente, preenchimento. O mesmo pincel, agora a cor pele. A gente vai dando um brilho aqui no cabelo. A gente vai dando um brilho com um brilho aqui no cabelo. Mas tinta aqui que não tem jeito não... Entra aqui, tá? A gente vai dar um brilho aqui no cabelo. Depois, eu vou te dar um brilho aqui no cabelo. Vamos lá. A gente lava o pincel, com um pouquinho de branco. Vai dar uns risquinhos ali pra fazer um brilho em cima do óculos onde a gente já tinha passado aqui. Aí a gente lava o pincel, enxuga, né? E com a tinta marrom, a gente dá uma matizada, uns risquinhos aqui. E agora com a cor sépia, a gente faz as divisões do cabelo aqui. Com a cor sépia. Alguns risquinhos só também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Uns risquinhos assim em forma de trança, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou aproximar para vocês verem. Bom, aqui já está no máximo que eu posso aproximar do meu telefone. Acho que a imagem nem fica muito boa. Vou voltar para o normal agora. Agora vamos pintar o cabelo da Elsa aqui, que é só para encher de branco e eu volto fazendo a sombra de cinza. Agora vamos fazer a sombra do cabelo de cinza, que é só você seguir o risco. Vamos lá. Vamos lá. E depois a gente volta com o branco. É só vocês irem seguindo o risco, tá vendo? Não é difícil não. No cabelo da Elsa também é uma trança. E aqui embaixo a gente faz só uns risquinhos. E agora aqui os pedaços que ficaram branco, a gente coloca um pouquinho mais de branco. Para clarear mais. Para clarear mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é só você ir clareando a parte de baixo aqui. Agora vamos fazer aqui a manga do braço da Anna. Um branco. Um branco. Um pouquinho de verde e um pouquinho de azul mar. verde e azul mar. Um pouquinho mais de azul, porque vocês viram que ficou verde, né? Isso, gente, é porque eu não tenho verde e água, tá? Se vocês tiverem verde e água, usem ele. Nos 3,2 feitos de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de azul cobalto para ver se dá o tom de azulado que eu quero aqui. Isso, então agora sim, chegou parecido, não chegou a ficar igual não, mas ficou parecido. Se vocês tiverem verde água, usam verde água. E agora fazer a manga da Ana com o branco e o azul hortência. Aqui passando o branco. E agora o azul hortência. Ela tem uns desenhinhos ali feitos de branco. Que é umas estrelinhas, mais ou menos. E agora o azul hortência. Aí vocês façam as estrelinhas, vai estar no risco. Nós vamos preencher de azul mar a parte de cima e azul hortência a parte de baixo, dando alguns toques de branco. Um pouquinho de branco aqui para dar um volume. Só mesmo espalhando a tinta. E agora aqui na parte de baixo, a gente vai passar o azul hortência. Com o branco. E agora aqui na parte de baixo. E eu vou passar branco aqui, onde eu já comecei aqui, aqui assim, mais ou menos, aqui nessas pontas, aqui, aqui assim, e o resto de azul, aqui embaixo eu não mostrei. Aqui, ó, e nesta ponta aqui, ó, passa branco em todas essas pontas, aqui nesta ponta, aqui nesta ponta, pra cá não, tá? Pra cá é aquela capa dela. E nesta parte aqui, e nesta parte aqui entre o branco e o tecido que tá sem tinta, eu vou passar o azul hortência, depois eu volto mostrando. Agora, com a cor azul mar, a gente vai dar a profundidade aqui, escurecer, ó. É só passar o azul mar e esfumaçar ele um pouquinho. Aqui, ó, você vai fazer aqui deste lado aqui, ir até embaixo, e agora aqui deste lado, ó. E deste lado aqui também. Aí, vem subindo até aqui em cima, ó, é a continuação da... Da capa dela. Da capa dela. Da capa dela. Da capa dela. Eu este lado aqui em cima. Agora aqui em cima. E aí vamos lá agora o pincel Um pouquinho de azul mar E aqui, nessa parte Fazendo a sombra aqui Reforçando a sombra embaixo do braço dela Um pouquinho aqui E vamos lavar o pincel Com o pincel fino A gente vai fazer ali agora A gente vai fazer ali agora E aí E aí Com os brilhinhos no vestido Agora nessa parte aqui Nós vamos passar clareador nela E vir com azul hortência Preenchendo tudo de azul hortência e clareador E passando no clareador E aí Eu falei clarear é o hortência, mas não, primeiro é o branco Eu vou encher tudo de branco Mais clareador do que branco, tá? Passando, inclusive, nessa parte aqui do vestido Tirei um pouquinho do excesso Tirei um pouquinho do excesso Aqui também, ó Aqui também, ó Com o branco, ó Bem pouquinho Agora com um pouquinho de branco e azul hortência A gente vai fazer ali A gente vai fazer aqui A gente vai fazer essa E aí a gente vai passando um pouquinho de azul aqui por cima também. Tá ficando lindo. De branco. Daniela, pega meu carregador lá pra mim. Tá, não sabe. Pega lá, tô precisando. Minha bateria está acabando. Quer dizer, minha não, do celular. É aqui embaixo um pouquinho do azul. Tá aqui. Desculpa, gente. Deixa eu mexer ali na tomada pra apagar a lâmpada da luminária. Mas isso eu fiz sem querer. Depois, quando secar, vou passar um glitter aqui pra dar um tchan a mais, um glitter dourado. Um brilho. Seria bom prata, mas eu não tenho prata, então vai dourar. Porque brilha mais bonito, não é? Agora vamos pintar a roupa da Ana, porque é muito simples a roupa dela. Como vocês podem ver, não nessa escuridão, mas aqui. É simplesmente preenchimento, alguns detalhes que eu vou olhando aqui atrás. Que aí não dá pra vocês verem, mas eu vou ver. A capa é vinho, com detalhes roxinho. Aqui também. E eu vou mostrando. Quando eu for começar a pintar, eu vou mostrando as cores. É azul cobalto. Pra preenchimento da saia. Até aqui, menos essas partezinhas menores aqui, que são vermelho. Gente, vocês me desculpem pela cara das bonecas, né? Da Frozen e da Ana, mas eu não sei pintar rosto. Infelizmente. Eu vou treinar bastante pra não pagar mico da próxima vez. Essa parte aqui não, tá? Essa parte é... Essa parte de cá é vinho. A gente coloca um pouquinho de branco aqui, pra dar um... Um volumezinho. E vamos espalhando a tinta, preenchendo aqui, ó. Menos as partezinhas ali, porque são de vermelho, né? Pra poder chamar atenção, né? Porque se a gente preencher de azul, não vai chamar atenção. Vamos lá. Vamos lá. Pode rodar no pincel assim, ó, que também dá o efeito, tá? Aí pode ir preenchendo até aqui assim, tudo. Eu vou cortando, gente, o vídeo, porque meu telefone ele grava só uma hora, depois ele começa outro vídeo. Então eu tento fazer tudo num vídeo só, porque eu acho que fica melhor do que você ficar indo lá no canal, olhando pra achar o outro vídeo e tal. Então por isso que eu vou cortando. Agora que vocês terminem de preencher, lembrando de deixar só a bolinha aqui, ó, são só duas aqui nessa parte desse desenho, tá? E agora com a cor violeta cobalto, a gente vai preencher aqui, ó, essas partes aqui. Só. Não mostrei. Essas partes aqui embaixo com violeta cobalto. E agora com o azul mar, a gente vai fazer os tracinhos aqui de bordado. São dois aqui perto da rosinha. Aí puxa aqui. E aí. Duas folhinhas que saem daqui. Aqui. No meio, um pinguinho, um tracinho pra lá, outro tracinho pro outro lado. Aqui. Não, não, não. Aqui. Aqui. E agora a gente vem com um pouquinho de branco pra dar uma iluminada neles. E agora a gente vem com um pouquinho de branco pra dar uma iluminada neles. Vamos preencher a capa da Ana de vermelho carmim. E fazer as sombras. As sombras aqui, como eu ensinei deste lado, só que a sombra com vinho. Vermelho carmim e vinho. Que a roupa da Ana, como eu falei, aqui embaixo eu fiz com violeta cobalto. Aqui com azul cobalto. Aqui com vermelho carmim. E nesta parte aqui de fora eu fiz com uva. Que foi nesta parte aqui com uva. Preto, verde bandeira, que é um verde clarinho. E o verde oliva. Agora as botas eu vou fazer de sépia, marrom e cerâmica. Sépia nesta cor, sépia e marrom. E cerâmica nesta parte aqui do solado. E vermelho vivo para as tulipazinhas do desenho da Ana. Da roupa da Ana. Agora aqui nós vamos fazer o fundo que eu falei com vocês de transparência. De brilho, gente. Não é transparência, brilho. Agora eu passei clareador, bastante clareador. Agora eu estou passando branco, tá? Agora eu venho com a azul hortência. Vamos passar aqui. Agora com a azul mar. Um azul cobalto. Azul cobalto não, gente. Azul cerúlio. Azul cobalto agora. Vermelho carmim. Assim, não mistura muito as cores, não. Vai deixando assim, tá? Um pouquinho do uva. Um pouco do sépia também. E um pouquinho de nada, mas quase nada de preto. Um pouquinho mais de azul aqui. E agora com o branco aqui nesses intervalos. Tá vendo aqui, entre uma cor e outra, sem lavar o pincel. E agora com o pincel todo sujo de branco, a gente vai fazer uns risquinhos. E agora com o pincel todo sujo de branco. E agora com o pincel todo sujo de branco. Vamos colocar um pouco mais de branco. Aí você apoia o pincel e puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá. O ideal é fazer isso com a tinta seca, tá? E depois você faz assim, grande e pequeno. E eu espero que vocês tenham gostado deste desenho. Até mais! Fui! E deixe seu gostei. Fui!